e aí pessoal tudo bom com vocês espero que sim tudo bom graças a deus é tô aqui em casa os meninos o grande detalhe cuidando patrícia é vocês que vão chegando agora no canal do meu sertanejo seja bem vindo vocês que já são inscritos mas são muito agradecer tá é menos do nosso posto no dia a dia da gente né da vida do dia a dia do dia da que a gente faz então posto né pra ser e nem agora tô fazendo agora não é assim comecei a fazer uma cerca aqui do galinha aqui do ter aqui para sair cá e aí quero mandar um abraço para o seu irmão tudo bom é para o senhor tá seu irmão um abraço aí para minha amiga lá nos estados unidos ela tá operada do joelho um abraço um abraço aí para você e toma aqui orando para a sua saúde e você vai ser para logo se Deus quiser tá minha amiga um abraço para você e a da minha sertanejo e os meninos aqui Patricinho Benedito e da Cida com certeza é pessoal quero falar para vocês é o seguinte durante esses dia aí que Cida tá internada a gente tá aqui né na luta é diferente né da que eu via trabalhando né vinha prestando serviço aí para os outros aí trabalhando e mudou né agora tô em casa esses dois meses e em 28 dias por aí em 27 dias né aqui no dia 3 agora se não me falha da memória um dia 3 agora dele e abril faz três meses que ela tá lá na clínica se recuperando é eu quero falar para vocês né que a gente sempre fomos bem unidos é todo apoio dela sempre todo apoio do lado dela Deus é outro estímulo meu e o Benedito né já o menino tem 14 anos ele sabe que eu sempre tratei deles bem mesmo e o jeito que eu tratei eu trato os meus filhos é o tratamento ele também é sido né com carinho com amor atenção porque quando a gente caça em casa não sei para ser parceiro é marido assim mulher é para nós só meu irmão vai ser um amigo né é assim que eu sou com ela só meu irmão seu amigo são tudo é se não tá com problema fala para o outro soltar falou por também sempre assim é sempre a primeira para passear vez ela ia ver minha é assim aí é a gente foi daí apareceu os problemas dela aí só tinha o Benedito a gente tratou né do caso dela aí ficou mais melhor aí depois apareceu o patricinho aí que nem vocês têm visto aí no vídeo já sabe da história vocês que estão chegando a conhecer você agora é que eu tô falando do problema que ela tá internada aí pessoal é ela teve muito doente né tá internada né e e durante esse tempo eu tô aqui com os meninos eu faço o papel de pai e de mãe agora para eles né é primeiramente é deus a minha vida e segundo agora o menino eu faço tudo para ele tudo 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 que estão precisando por sempre no lado deles é mas falando papai ele tá limpando ele ali é fazendo tudo para eles mas não falta nada né na ausência da mãe e já tá um um é com esse um é com esse desmo a mãe dele já tá eternada já é muito para eles né já é muito aí eu tenho que tá do lado deles e fazendo tudo para isso que eu não vou fazendo durante esses dias que ela tá lá né olha ele se não é bonito ele se gosta e eu falo direto com o benedito para não descrecer né que ele sempre sempre a gente ele é e eu sempre eu falava vocês também que a gente vem ele também quando eles crescer que é uma cada caso a gente de casa assim e não sempre dá para o outro que é muito bonito um os irmãos lida é coisa mais linda é para deus e para o mundo né é bonito demais é eu gosto deles e eu não sei nem me deu o amor que eu tenho por eles e uma pessoa que eu muito 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 de coração é primeiramente deus né todos já sabe mas é meu pai meu pai a maria eu amo muito muito mesmo dele meu pai é tamanho do mundo é sem medida é minha família sabe meus irmãos tudo sabe que eu amo ele e ele gosta muito de mim mesmo meu pai gosta muito 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 de mim eu mostrei no meu vídeo já que leva é para é cadeirante né mas quando ele precisa não precisa de mim se vai me chamar aqui eu tô lá pronto para servir a ele o interação dele que ela perdeu do coração eu fiquei lá mais ele e assim vai tem uma pessoa que eu gosto de minha mãe também com certeza né minha mãe também é benedita benedito meu pai benedita a minha mãe aí eu amo tanto eles que eu botei o nome meu filho benedito é aí pessoal é voltando aqui no assunto de casa aí eu eu durante esses tempos em casa é diferente que eu sempre fazer as coisas aqui com ela ajudava a fazer as coisas mais ela tava aqui né fazer uma coisa fazer a outra aí agora eu faço eu faço tudo né é bom causa é lavo pano é passar comida benedito me ajuda também ajuda muito 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 velho e lava prato também ele barra casa também e sempre me dá uma força né que já tem que tá fazendo ele já sabe fazer muito cuida do menino né é sabe trocar o menino sabe limpar ele quando é precisa limpar aí é uma ajuda muito grande é uma ajuda no outro né é e é isso aí e eu tô muito feliz que ela tá lá se tratando né e cada notícia que eu tenho aquela tá mais melhor e eu sei que ela tá lá é demorando a vim é que eu estou cada avaliação né que vai tendo com ela vai vendo que só vai mandar ela tá quando ela tiver boa mesmo pra casa aí a gente tá muito satisfeita e aí pessoal é isso aí aí é e eu eu acho que mais logo ela vem com certeza né mas logo ela vem ela tá aqui com a gente aí eu tava aqui em casa e eu vou fazer esse vídeo com dando um pouco da minha história dos acontecido por a cara né e ela foi internada e eu tô aqui mais um menino aí é que os poucos né que assistimos aí aí abatei os poucos é entrega as carnes aí eu não tinha feito nenhum vídeo ainda é cortando a carne dos porcos né é porque a correria né é seu e benedito a um menino vem cortar um pouco né uma chance que eu mostrei no vídeo de ontem aí tem que marcar na caderneta e no na sacola o nome da pessoa né mas não braiá quando vai entregar aí é onde eu digo agora vou mostrar isso aí é minha amiga Rosaneide deu uma força é o André também a gente mostrou né deu por fazer a filmagem entregando é lá o menino cortando e aí você é bom criar porque ajuda na renda da pessoa né a gente precisa do dinheirinho aí abata um pouquinho aí faz um dinheiro né aí é bom demais não é aí eu já que nem você viu no vídeo eu comprei umas quatro ela não cheguei lá na passagem do meu amigo eu já vou trazer para cá vai estar o meu para trazer aí é isso aí pessoal aí tô aqui secando aí a gente eles a gente o patricinho a gente o benedito ele precisa aí eu deixo tudo e vem para cá a gente aí é depois eu volto para fazer a seca de novo aí é que não dá tempo eu faço mas não é mas faço pouco você tá aqui pulando aqui de lado aí pessoal é isso ela é eu amo ela né eu gosto muito dela é mãe dos meus filhos e ela é uma pessoa boa maravilhosa companheira é zelosa cuidar bem dos meninos né não tava fazendo agora porque tava escravando saúde mas com certeza eu sei toda por ela que foi necessário é nunca sair do lado dela sempre prestei é o socorro na hora que ela precisou é fui ia buscar os remédios dela nunca neguei sempre ia buscar sem querer eu ia eu ia e ela comprar um trazia até esses últimos remédios agora pessoal até uma escrita que deu eu ia dar consulta e remédio aí outra ligou para mim né eu tô com certeza eu disse assim eu vou mandar mais o dinheiro do remédio da sua escola ele não manda mais não porque eu tenho uma já deu durante aquele mês não parecia mais né aí eu só tenho que agradecer a vocês tá e agora nós estamos esperando quando eu vou ter alta lá para a gente ver manda trazer ela para casa e dá carinho e dá amor a ela né não quer não eu ia aqui os meninos né é assim é sempre assim do meu lado quando eu saio que eu cheguei na festa do pequenininho fica papai é brincando aqui os dois a pois é isso aí pessoal é eu tô contando pra vocês né eu tô contando pra vocês né o topo da minha vida né na minha história aqui durante esses dois meses e vinte e poucos dias que ela tá lá internada mas agradecer também aos meus amigos né que teve a gente teve me apoiado né na na para ter conseguido a internação só tinha que agradecer a eles e é isso aí agora vamos o bazar né para o retorno dela se Deus quiser e essa semana eu vou lá de novo mesmo quando vejo ela mas eu tô indo lá saber dela e eu já fui três vezes foi essa semana mas meu compadre Patrícia eu mandei umas coisas lá para ela eu mandei umas coisas lá para ela eu fui três vezes aí eu usar irmão dela também que eu embora aqui perto da minha casa né eu fui lá também mas uma irmã dela eu fui lá também saber dela e é isso aí a gente então é aqui esperando o retorno dela se Deus quiser ela vai chegar boa e furada que Deus Deus é mais que tudo e pessoal só tenho que agradecer a vocês que tem nos apoiado aí né é todo todos vocês que assistem nossos vídeos é e mais é Bahia é São Paulo muito lugar e fora do Brasil também tá muito obrigado aí por tudo por ter nos apoiado viu e tão longe vocês são e ajudou e tão ajudando bastante a gente aqui tá é jamais não esquece não esquecerei esquecendo dessas pessoas aqui tem nos ajudado aí tá no nosso canal com nossos assistindo nossos vídeos nos comentários seu joinha tá vai ser muito agradecido por isso e tá subindo o canal devagarinho tá indo né já tem aqui olha aqui já tem 11 mil e quatrocentos inscritos a utilização graças a Deus estão subindo também a gente volta sendo a 3.000 4.000 a vez 5.000 a vez 6.000 aí e aí um canal que tem 11 mil e quatrocentos é uma visaçãozinha boa né graças a Deus eu tenho que agradecer a Deus e a você está agradecer de coração mesmo e vocês é então aí é conhecendo o canal da do meu sertanejo é assista os comercial para ajudar a gente tá aqui tá e se inscreva aí nosso canal é nós sou muito agradecido mesmo e a gente vamos botar aqui agora a criação de galinha se Deus quiser mas logo tá pronto aqui é agradecer meu amigo seu germano aí é quem tem que do aí as coisas para a gente muito obrigado meu amigo de coração mesmo tá e a gente toma aqui vamos fazer mas logo a gente termina para botar as galinhas dentro para nós começar o criatório tá se Deus quiser muito obrigado mesmo de coração e é isso aí pessoal é o vídeo de hoje foi isso aí esse aqui né que nós estamos conversando eu tirei um pouco do tempo para fazer esse vídeo aqui para vocês tá é um abraço para todos vocês aí e o coração mesmo é deixa o seu joinha aí assista o vídeo para ajudar a gente e é isso aí muito obrigado a todos vocês a gente tá aqui aqui tá muito obrigado a vocês e até na próxima vez que Deus quiser tá tá SSD Beleza tchau fica todos com Deus tá até o próximo vídeo